O quão forte será Simu Hadha? Estamos próximos de mais muitas rodadas de Shumatsu no Valkyrie. Existem altas chances de nosso querido Sniper, e símbolo desse canal, Simu Hadha, ser o próximo a lutar. Provavelmente contra o Anubis. Porém, quais serão os poderes de Simu? Serão focados em combate à distância, combate corpo a corpo, quais armas ele terá? Ele vai ter poder colar? Bem, todas essas questões provavelmente ganharão suas respostas aqui no vídeo de hoje. Então, pegue uma boa comida, um suquinho e vamos ao vídeo. Primeiro, vamos pegar as bases do que o Simu e sua figura histórica e analisar com base nos padrões da obra de Shumatsu para saber de onde os autores irão tirar a inspiração para criar os poderes e a lore do nosso querido Sniper. Simu Hadha, ou como muitos conhecem, o Morte Branca, ou o Provocador segundo o Exército Vermelho, foi um soldado da Finlândia e o melhor francotirador da história mundial, com um total de 345 eliminações em 100 dias. Tem a informação de que ele eliminou mais de 200 soldados com uma supermetalladora Solmi M31, mas nada 100% comprovado. Simu tinha um diferencial. Não usava luneta em seu rifle, apenas a mira de ferro para a luz não refletir revelando sua posição, e o modelo de sua arma era um Moussin Nagant, devido a sua baixa estatura. Abusava de camuflagem e até colocava neve em sua boca para nem mesmo a sua respiração ser percebida. Durante um combate corpo a corpo, ele acabou sendo atingido por um disparo de munição provavelmente explosiva, destruindo sua bochecha, quase que por completo o deixando em coma por vários dias. Temos alguma base agora para definir o que o Silo será. Eu suponho que ele será um humano com alguns atributos levemente superiores no nível dos outros, como inteligência tanto no geral quanto em batalha. Afinal, precisará disso em combate, já que ele será o mais frágil dos humanos e provavelmente dependerá do cenário para se lutar, como todos querem, que ele se lute em uma floresta com muita neve para ele poder realmente se camuflar, porque se ele lutar na Arena Padrão Ragnarok, pô, é um ponto branco no meio de uma arena com todo mundo podendo ver. Ele terá pouca resistência, mas uma durabilidade alta, já que em uma luta provavelmente ele sofrerá muito dano, força e velocidade de movimento básicos de um humano da lista, reflexos bem altos e um combate corpo a corpo simples, porém eficaz, podendo até ter uma baioneta na ponta de sua arma. Agora, podemos pensar em dois caminhos para seus poderes e habilidades, um caminho mais pé no chão e um onde podemos exagerar um pouco, seguindo os padrões da obra em si. Comecemos com um caminho mais pé no chão. Primeiro, devemos pensar em Swavoland, que é basicamente para definir qualquer humano, já que Simo não terá um físico para peitar um deus. Devemos caprichar em sua arma. Então, pegarei uma ideia da minha novel, Guerra do Vahala, mas especificamente a Volund do Lampião. Basicamente, essa Volund tem a capacidade de temporariamente conceder características divinas através dos coldres e cartucheiras, colocando aspecto divino tanto nas armas quanto na munição. Sendo assim, Simo terá um Volund difícil de entender para o oponente, e poder o surpreender, já que Simo poderia usar armas além de seu rifle, e aos poucos, se aproveitar das brechas de sua camuflagem. Simo teria talento, unindo o esforço que aprendeu a mirar e atirar, assim valorizando o seu lado humano, então, a princípio, sem nenhum poder ocular. Esse conjunto de habilidades tornaria o Simo um personagem dependente de estratégias, para é assim um combate cheio de reviravoltas, perfeitamente equilibrado e com a influência do cenário. Antes de irmos para uma suposição de um Simo bem empufado, estamos na hora da palavrinha do nosso querido patrocinador, o Método Fanart 3.0, o melhor curso de desenho para você que quer aprender a desenhar do zero, e criar seus próprios personagens ou fazer a arte dos seus personagens favoritos. Lica na descrição ou no comentário fixado. Aliás, que tal se tornar membro do canal? Seja membro japonês Apeituda ou membro japonês Arebaixada, onde você poderá ganhar benefícios e até mesmo escolher o tema de um futuro vídeo aqui do canal, e ajudar a operação dublagem a se manter produzindo com alta qualidade. Voltando, vamos ao Simo bufado agora. Vamos estabelecer um teto aqui. Não, não acho que o Simo chegue a ser, por exemplo, o top 3 ou top 4 dos humanos. Teria que ter um buff muito, mas muito alto no conceito dele, já que além disso, iria fugir muito do personagem e particularmente achar inviável um sniper que, por exemplo, possa partir o céu com um balançar de seu rifle. Então, vamos ao máximo que vejo para ele. Primeiramente, a sua avóloga. Eu vejo um avóloga com foco em seu rifle, com um disparo comparável em velocidade às flechas do Apollo, porém com um tempo de recarga. Além disso, existe sim a possibilidade de um possível poder ocular para o Simo, o que depende de como seria feito. Afinal, dar um poder ocular tira um pouco dos méritos dele como um sniper, a não ser que ele despertou tal habilidade com um grande treinamento. Aí sim seria interessante se aplicar tal poder. Então, o ápice de poder que eu vejo para o Simo é um tiro com pelo menos a velocidade das flechas do Apollo e um poder ocular que possa ampliar a sua mira. E um Simo mais pé no chão seria um com foco maior na sua estratégia, uma vóloga que engloba o seu equipamento por completo. Em ambos os casos, ele dependeria bastante de sua camuflagem e do cenário e geraria uma luta repleta de muita estratégia e com conceitos novos e algo mais diferente para a obra. E, com certeza, fazendo algo mais arriscado, os autores conseguiriam trazer uma luta num nível até comparável do Hércules e o Jack, por mais que eu não sinta que possam trazer uma mensagem tão boa quanto a dessa luta. E explicando mais de como essa luta iria funcionar, seria basicamente uma luta de presa vs predador contra o Anubis, onde o foco do Simo seria se camuflar a ponto de ter uma chance boa de acertar um tiro no Anubis e o Anubis tentaria o rastrear com seus sentidos ampliados, sendo uma luta de delasada entre o Simo dando bastante dano, só que de pouco em pouco, e o Anubis dando bastante dano, provavelmente com seu estilo mais animalesco de combate. Mas, para mais detalhes de como seria essa luta, tenho um vídeo perfeito para vocês, um vídeo que eu fiz há um tempinho sobre Simo vs Anubis. Deixarei o link aqui no card para vocês possam ver ele. E é isso, meus bons. Foi um vídeo divertido de se fazer, afinal o Simo é o símbolo do meu canal e o humano que mais espero para ver e poder dublar aqui no canal nos vídeos de dublagem. Mas é isso. Deixe seu like, se inscrevam, se torne membros e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.